Graça, chamei você para nós tirar mais dúvidas, né? O que afunda ou o que não afunda. Aqui tem tomate, ó, mais para cada filho. Aqui é o tomate, um ovo, um limão, uma cebola e um moedor de pimenta. O que abóia ou o que não afunda, entendeu? Se diz o que abóia ou o que afunda. Ou afunda ou abóia. Melhor afunda ou não afunda? Mas que coisa! Afunda ou não afunda? A história é a seguinte, ó. A história é a seguinte, ó. Se tu acertar todos os itens que tem aqui, são seis itens. Seis com essa colher. É placa, ó. A gente tem que afunda, né? Se você acertar todos esses itens, eu vou dar para você cem reais. Tu não paga, tem rolando? Agora, se você não acertar, já foi. Não é obrigado. Não, eu acertei um, não. Eu ia ter que dar dez reais para cada coisa que você acertasse. Mas só vale se você acertar todos. Você tem que acertar. Vê só. A colher afunda. Não. Se afundar, você perdeu. Uou! Tá bom, vou deixar de enrolação, hein, bora. Bora deixar de enrolação. O povo vai querer saber aqui as dúvidas, ó. Primeiramente, eu vou perguntar para você. Pega o tomate. Segura o tomate bem. Esse tomate afunda ou não afunda? Não. Não afunda? Se você não acertar, você vai perder. Até que eu disse que não ia dar uma coisa, mas vou dar. Você vai perder dez. Se você... Ele não afunda. Se você acertar, você ganha. Se você não acertar, você perde. Cura que o robô está aí logo. Devagar, vai devagar. Bota devagar, vá. Vá, vá, vá. Certo. Certo. O primeiro. O ovo. Segura o ovo. Ele afunda ou não afunda o ovo? Afunda. Afunda? Olha que esse ovo pode aboiar. Não, ele afunda. Ele pode aboiar... Calma. Ele pode aboiar igual um boi. Aboiar. Não é boiar. Depois que é galinha. É de galinha. Bota devagar, devagar. Não vai devagar, porque ele pode quebrar. Porque ele não vai afundar. Eu bota lá, porque ele não vai afundar, não. Não afundou. Dois a zero. Dois, sei nada, mas ganhou. Pode deixar dentro o ovo. O limão, esse gurbinho, ele afunda ou não afunda? Não. Não afunda? Tem certeza? Não tenho certeza não, mas eu estou dizendo que não. Bota, cara de loucura. Bora lá. Afundou. Afundou. Ele afundou. Então você perdeu. Você já perdeu uma. Essa cebola. Não. Não afunda? Então você coloca. Vamos lá. Não afundou. Esta colher. Afunda. Vê. É plástico que cabe, hein? É, mas a colher também, ó. Ela faz do tamanho do negócio. Vamos ver. Afundou. Esse moedor de pimenta do reino. Deixa eu pegar. Ele vai afundar. É? Ah, ele agora está mandando negócio. Será que você afunda? Isso aqui não deu certo, não. Vamos lá ver. Olha aí, ó. Ele é quase... Ele não afundou. Boiou. Não, ele fica... Não dá. É, ele afundou. Isso aqui pode estar desclassificado. Então você só perdeu em um, não foi? Sim. Pois um abraço para todos. Um abraço para todos e me dá mil cem reais. Isso seria a gente aí, não só. Clica aí para mais vídeos. Não, não só. Não, nem só. Porque...